Fala galera! Nessa aula vamos aprender como criar templates usando CSS Grid. Bora lá? E aí, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a criar templates utilizando o recurso Grid do CSS3 de maneira fácil e rápida. Mas antes, eu preciso dar um recado bem bacana para você que é desenvolvedor. Você conhece o Maurício Sammy Silva? Então, ele é considerado o guru do CSS no Brasil, com muito material de ótima qualidade publicado. Por isso, eu recomendo um livro excelente sobre CSS3, escrito pelo Maurício e disponível na Amazon. O link está na descrição do vídeo e eu te garanto que você não vai se arrepender. Mas vamos ao nosso template. Crie uma pasta, abra seu editor e dentro desta pasta vamos criar o arquivo grid.html com a estrutura que você está vendo na tela. Salve o arquivo e abra no navegador. O resultado é o que aparece à direita. Agora, vamos criar na nossa pasta um arquivo chamado grid.css. Nesse arquivo, em primeiro lugar, definimos as configurações básicas dos elementos HTML. No main, acrescentamos uma cor de fundo. E nos demais elementos, header, nave, section, aside e footer, também colocaremos cor de fundo, alinhamento, espaçamento e tamanho da fonte. Agora, na classe grid do main, acrescentamos o display grid. Acertamos o espaçamento e o row gap e column gap, que é o espaço entre cada elemento dentro do main. Finalmente, vamos criar identificadores para cada um dos elementos. Esses nomes de identificação é que serão utilizados para criar o template. Por último, dentro do grid, vamos criar o template. Nosso grid terá seis colunas e três linhas. Então, na primeira linha, colocaremos o reader, que ocupará toda a linha. Para isso, repetimos o seu nome de identificação seis vezes, uma vez para cada coluna do grid. Na segunda linha, teremos o menu, que ocupará uma coluna, o section, ocupando três colunas e o wayside, ocupando duas colunas. Finalmente, na terceira linha, temos o menu, ainda ocupando uma coluna e o footer, ocupando cinco colunas. O resultado final é o que você está vendo na tela. Agora, uma dica útil para planejar seus templates. Mas antes, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos à dica. Uma boa prática na hora de planejar um layout é colocar no papel. Para o grid template, desenhe uma grade e posicione os elementos nessa grade. Fica muito mais simples na hora de pôr a mão no código. Gostou do vídeo? Se quiser nos ajudar, você pode contribuir com qualquer quantia, pelo Pix. O QR Code está aí na sua tela. Se preferir, pode se tornar parceiro do canal através do Apoia-se. O link está na descrição. Falando em link, você pode baixar os arquivos dessa aula através de outro link que também está na descrição deste vídeo. No próximo vídeo desta série, vamos deixar nosso template responsivo. Comente, mande sugestões e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e que nós abençoe a todos. Obrigado.